Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Saltimboca La Romana. A Saltimboca é um prato bem tradicional italiano. Geralmente ele é feito com vitela, mas no Brasil a gente não acha vitela, fora que eu acho uma sacanagem usar carne de vitela. Então eu vou fazer com um frango que fica delicioso. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de filé de frango temperado, bacon e sálvia. Já estou aqui com meu filé de frango temperado, então agora eu vou colocar uma folha de sálvia em cima, colocar uma fatia de bacon, prender com um palito e fritar. Rapidinho a gente vai fazer. Vamos lá. Eu vou colocar aqui duas folhinhas de sálvia, porque essa folhinha está pequenininha. Vou cortar uma fatia de bacon, um pedacinho. A receita é feita com presunto cru, mas eu acho que com bacon fica muito mais saboroso, então eu resolvi mudar. Já montei as minhas saltimbocas, então agora eu vou fritar elas. Vou colocar bastante azeite no fundo da minha frigideira e vou fritar eles. Não precisa ser imerso não, é só para eles ficarem bem dourados, o bacon soltar aquela gordura deliciosa e aquele saborzinho de sálvia é fantástico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou muito gostoso. E é muito simples de fazer. Você pega um filé de frango que é super simples e que iria ficar sem graça e deixa ele delicioso em 5 minutos. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando você fizer, posta no Instagram com a hashtag PastenRoll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.